Música Um conto de fada Um capinteiro Eu vim sem nada Talvez sem dinheiro Mas só vim sem nada Talvez sem dinheiro Eu amava a princesa Mais linda da terra Mas eu tinha cerveza Que nada era pra ela Mas eu tinha cerveza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Como o quadro e o amor Com ele foi viver Se eu fosse capinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com pobreza Diga meu bemzinho Se eu lhe amaria Mas com todo carinho Contigo casaria Mas com todo carinho Com ele não casaria Zé do brega ao vivo Uma trem Mais um dia ela passou Sem nada a saber Logo o quadro e o amor Logo o quadro e o amor Com ele foi viver Se eu fosse capinteiro Se eu fosse capinteiro Contigo casaria A trem Tchau, tchau.